Mais um evento e mais um vídeo meu mano, faz tempo que eu não falo isso né, faz tempo que eu não gravo evento também eu acho, enfim, vamos lá meu mano, o que que eu vou falar pra vocês? Hoje chegou aqui, né, como você bem sabe, o Luz do Destino, que trouxe aí ó, algumas coisas, vamos conferir junto aqui, eu não entrei no evento ainda, quer dizer, só cliquei pra ver se não tava bugado né, antes de eu vir aqui fazer vídeo E mano, vamos ver o que que veio, veio alguns conjuntos, algumas coisas, já consegui um desconto aqui de 69%, posso atualizar, você sabe como é que funciona esse evento né, o que que vem nessa caixa aqui mano, não sei se compensa comprar essa caixa não Esse emote eu quero comprar, eu gosto desse emote cara, é um emote muito besta, mas por algum motivo eu gosto dele, então ó, se eu comprar esse aqui, eu comprar essa caixa E essa caixa, vou falar uma coisa pra vocês antes mano, tá vendo esses 6 mil diamantes aqui? Alguém colocou na minha conta, mais de 2 mil diamantes, eu não sei quem foi, eu acho que o cara vai me dar reembolso, tá ligado? Complicado, mas enfim, vamos lá, será que eu compro isso aqui mano? Eu não compro, não compro, eu quero, talvez eu compre esse conjunto também, não sei, sinceramente, vou comprar só o emote mano, acho que só o emote me interessa Nesse momento, pra atualizar o 75%, é isso que eu quero, agora a gente muda aqui, beleza, olha o cabelinho rosa cara, que cabelo, que tênis é esse? Nem sei, ó, veio caixas, tickets, tickets eu falo pra vocês que é sempre importante cobrar Cara, nem sei que cabelo é esse, mas vou comprar, jazz rosa, ah tá, será que vai subir mais o desconto? Vamos, vamos, ah 72, que é isso galera? Vou parar Vou parar com isso galera, cadê o conjunto mano? Será que compensa comprar aquele conjunto? Sinceramente, acho que não né? Conjunto é mó feio cara Tipo assim, parece o Agostinho Carrara, tá ligado? Não sei, parece bem feio, eu achei bem feio aquele conjunto lá E agora só tá valendo a pena aquele emote, e esses tickets aqui ó, tickets é bom ter A próxima incubadora do Free Fire meu parceiro, vai ser da Mini Use mano, então acho que vai ser uma incubadora maneira, tá ligado? Provavelmente eu vou querer pegar Não consegui ver ainda, ou melhor, vi lá uma paradinha que vazou, deixa eu ver o que vem nessa caixa aqui rapaziada, rapidinho Ah não, o que vem nessa caixa aqui eu já tenho mano, não vou nem comprar essa caixa aqui Nossa, vai tá difícil essa loja hein, não veio nenhuma, ou podia vir uma arma, uma caixa de arma evolutiva né cara Na moral mano, a Garena é muita sacanagem que ela tá fazendo com a gente, não traz mais arma evolutiva com desconto Que isso, tá piorando o desconto Garena, agora eu vou gastar o desconto aqui, até pegar um desconto bom Dependendo do valor eu pego esse conjunto, porque eu já vi tudo que tem no evento e nada de bom Ó, tá caindo o desconto em vez de melhorar mano, que mentira cara Ah, você tá caindo cara, quem vai cair pra 69? Ah, pra eu parar né Garena, pelo amor de Deus, 270 diamantes nesse conjunto, será que vale a pena? Deixa eu atualizar a última vez, vamos ver Aí ó, agora dá pra comprar mano Agora compensa, agora acho que valeu a pena hein Não, não, só esse conjunto mesmo, só pra guardar, pra falar que eu comprei Vamos lá ver o que a gente comprou de bom Então, parando pra pensar, se esse evento vale a pena? Talvez vale mano, aí ó, peguei esse cabelinho que eu não tinha Peguei esse emote, por mais que ele seja um emote besta, não sei por que motivo eu gosto dele cara Eu gosto desse emote mano Não sei por que, mas eu acho ele maneirinho, desde a primeira vez que eu vi E tamo aí com o conjunto ciberprismático ou cyberprismático né Eu não acho que vale a pena pegar esse conjunto tá, peguei mais por pegar mesmo Sinceramente não é um conjunto muito bonito não mano Mas tá aí né, peguei aí, vamos ver Ó, tem uma mancha branca no cabelo dele, sei lá É isso, essa é a conclusão mano Se você quiser muito conjunto ou alguma coisa do outro, do evento né Talvez compense você pegar Do contrário, não gaste seus diamantes Que pode ser que você se arrependa meu parceiro Esse emote é maneiro hein Eu gostei desse emote, eu gosto dele Comenta aí se você acha que valeu a pena gastar Deixa seu like aí, tamo junto E um grande abraço